Eu vou me banhar de sol Quando estou só, minha luz é miudinha Mas em família, a luz é maior Alumei a terra, o fogo e o ar Alumei as águas do rio Alumei as águas que um dia chegarão ao mar Alumei a terra, o fogo e o ar Alumei as águas do rio Alumei as águas que um dia chegarão ao mar Eu vou me banhar de sol pra alumear Eu também sou estrela, aprendendo a brilhar Quando estou só, minha luz é miudinha Mas em família, a luz é maior Quando estou só, minha luz é miudinha Mas em família, a luz é maior Alumei a terra, o fogo e o ar Alumei as águas do rio Alumei as águas que um dia chegarão ao mar Alumei a terra, o fogo e o ar Alumei as águas do rio Alumei as águas que um dia chegarão ao mar Alumei as águas do rio 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 Alumnear a arte, alumnear Alumnear a arte, alumnear Eu vou me banhar de sol pra alumnear Eu também sou estrela, aprendendo a brilhar Eu vou me banhar de sol pra alumnear Eu também sou estrela, aprendendo a brilhar